Maru, maru, italiano, cacuai, panara, macete, itupalala, coru, tupi, panaca, carajau, guiai, panu, xerete, yuchate, paitesu, porque a gente não conhece nada sobre música indígena bem da verdade. Existe a origem desses povos que viviam aqui nesse lugar que hoje a gente chama de Brasil e que eram pessoas que viviam nômades em diferentes lugares e essas pessoas se manifestavam de alguma maneira não só por uma questão da sobrevivência e da necessidade de se comunicar com os outros, mas também tinha uma necessidade estética, uma demanda de se expressar de alguma maneira. Então a música tem um papel preponderante em diversas sociedades indígenas e eu acho que é dessa origem que a gente tem vontade de falar agora. Quem eram essas pessoas que viviam nesse território, hoje chamado Brasil, e que nesse atual momento são chamados de povos indígenas brasileiros, que têm mais de 250 povos, que falam mais de 180 línguas e que têm uma diversidade cultural muito grande. Mas se a gente pensar que antes do período da colonização existiam mais de 1.400 povos, de 5 a 8 milhões de paleoíndios vivendo aqui nesse território, a gente teve uma perda bastante grande. Mas, no entanto, a resistência desses povos tem sido tão importante, tão forte, que mesmo assim esses grupos têm se mantido, preservado as suas culturas da maneira possível que têm sido e têm continuado a se manifestar de alguma maneira, seja através dos seus rituais, através das suas pinturas, através das suas músicas e através da sua maneira de ver o mundo. Porque, mais do que a música, a gente tem que entender que todos esses saberes estão entrelaçados nesse universo indígena. A gente tende a separar as áreas dos saberes, a música, o teatro, a psicologia, a engenharia, mas no mundo indígena essas coisas estão todas entrelaçadas. Quando que tudo isso começou? Quando o homem indígena, o paleoíndio, nos tempos mais remotos, começou a se manifestar sonoramente. Quando ele sentiu a necessidade de fazer música, de produzir sons ou de cantar para se expressar de alguma maneira ou para socializar com outras pessoas, para comunicar. Como é que isso aconteceu aqui no Brasil? Como é que isso foi surgindo como uma necessidade humana? A gente está pensando aqui no Brasil, mas, obviamente, que essa é uma pergunta que a gente faria de uma forma mais ampla, como o surgimento da música, que, aliás, é um tema extremamente polêmico. Qual a origem da música? Existem várias teorias, existem várias maneiras de se reportar a origem da música. Mas eu queria fazer esse recorte de colocar a música dentro das sociedades indígenas que vivem aqui no Brasil. E a gente percebe que ela tem diferentes papéis e ela é preponderante em praticamente todas as sociedades indígenas. Ela aparece tanto nos ritos do cotidiano, como uma cantiga de niná, um momento de fazer a caça ou a pesca, catar piolho, buscar algum alimento, como também os grandes rituais que exigem que a música esteja não só presente como um elemento sonoro, mas para demarcar as suas fases, as suas etapas. Então, a música é um suporte bastante importante para esses rituais, como, por exemplo, o Quarupi, no Xingu. São dias e a música tem uma sequência determinada para, inclusive, direcionar aquele ritual. Ele não acontece aleatoriamente, existe um sentido para aquelas músicas acontecerem. São músicas longas. Então, todo esse processo de entendimento da música, não só como um lazer ou como uma situação específica, mas entender a música dentro da dimensão humana, como essas pessoas precisam da música de alguma maneira, seja para demarcar rituais, seja para se comunicar, para se relacionar com as pessoas, para criar afetos, para socializar, para demarcar território. Então, a música vai sendo colocada de diferentes maneiras. Então, tem diferentes abordagens sobre o papel da música nas sociedades indígenas. Há algumas teorias que dizem que a música veio depois. Quer dizer, primeiro o homem tentou sobreviver, depois tentou se comunicar através da fala, e aí, mais para frente, é que ele aprimorou essa fala, e aí, então, veio a arte, o canto, a expressão estética. No entanto, outros pesquisadores dizem ao contrário, de que a música já existia antes mesmo da fala existir. De que a ideia de se movimentar com sons, batendo as palmas, batendo os pés no chão, batendo pedras e paus, isso já denotava uma necessidade de se movimentar pelo som, que o som estimulasse o movimento, seja ele por rituais ou para incentivar algumas ações, como a caça, a guerra. Essa necessidade do ser humano, seja ele lá do paleolítico ou o ser humano atual, de se movimentar através dos sons, estimulados pelos sons, parece ser uma necessidade humana bastante antiga. Quando a gente fala da origem da música, normalmente os indígenas se reportam a esses tempos mais remotos, quando a humanidade foi criada, normalmente por alguma relação com alguma música, ou com algum som, algum instrumento, e aí a partir dali isso acaba tendo um papel simbólico muito importante para esses povos. Esses indígenas que existem hoje aqui no Brasil, que são mais de 250 povos, provavelmente seus ancestrais foram esses paleoíndios, que estão sendo estudados, investigados pelos arqueólogos e paleontólogos nas centenas de sítios arqueológicos que a gente tem aqui no Brasil. Começar pelo grande parque nacional, que é a Serra da Capivara, onde foram encontrados vários vestígios da presença humana, provavelmente paleoíndios. Se a gente olha aquelas imagens que estão na Serra da Capivara, de homens caçando, momentos de mulheres parindo, situações inclusive de guerra, de amor, quer dizer, eles de certa forma reportam a uma maneira de viver que não é muito diferente do que a gente encontra hoje nas populações indígenas. E não é só dos indígenas, mas é do ser humano como um todo. Essa vida já existia, os animais e toda a relação que eles tinham com a natureza, inclusive homens com seus braços levantados e mantos cheios de grafismos e cocares, provavelmente dançando, fazendo algum ritual, ou se reportando a seres do invisível. Quer dizer, a presença dessas imagens denota, obviamente, a presença humana. E provavelmente foram os ancestrais dos indígenas que se encontram hoje. E quando alguns indígenas vão visitar esses sítios arqueológicos, e existe inclusive uma fala da Niede Guidon, que é uma grande arqueóloga, responsável inclusive pela criação do Parque da Serra da Capivara, ela levou, se não me engano, não me lembro se eram os Pataxó, os Kraô, não me lembro que grupo que ela levou. E quando eles viram aquelas imagens, principalmente dos homens dançando, com os braços para cima, eles se reconheceram ali e falaram, ah, a gente faz assim. Então é bem provável que são os ancestrais de alguns povos que existiam ali na região. Agora, tudo isso são conjecturas, a gente não pode afirmar categoricamente, a gente não tem dados de DNA, não existem pesquisas nesse sentido de conectar os povos indígenas atuais com esses paleoíndios que viviam nesses lugares que hoje são sítios arqueológicos. Então, obviamente, que isso são ideias, que quando a gente vê as imagens, a gente imagina situações que são próximas das situações que os indígenas vivem hoje. cada um, cada povo entende o mundo sendo criado, a humanidade sendo criada de diferentes maneiras, um pela jiboia, o outro debaixo de uma pedra, enfim, você tem muitas cosmogonias que denotam o nascimento da humanidade de forma completamente diferente do que a gente enxerga no mundo ocidental europeu. Enfim, isso pode ser que não seja ciência, no sentido ocidental europeu, que tem que provar e comprovar tudo, mas para esses povos a humanidade surgiu por diferentes caminhos. Há narrativas que são contadas pela mitologia de cada povo que falam exatamente do momento em que a humanidade foi criada. E acredita-se que existiu uma humanidade anterior à humanidade que existe hoje. que é uma humanidade que em algum momento foi extinta, teve algum problema, algum cataclismo, alguma questão de ordem cósmica que fez com que desaparecesse e nascesse novamente. Isso é bem comum nas mitologias indígenas, o renascimento. Na realidade, a humanidade que está hoje seria uma segunda humanidade e não a primeira. Isso me dá a entender que esses paleoíndios que estão ali registrados nos sítios arqueológicos, nas imagens rupestres, eram provavelmente, se reportam a essas pessoas que já viviam nesse período anterior que os indígenas contam. Eles não falam com essas palavras que eu estou falando, eu estou tentando ser um pouco mais simplista aqui, mas nesse sentido de que já existiu uma humanidade anterior. se igual ou não, a gente não sabe. em 2005, eu fui convidada por um grupo de analistas junguianos a fazer parte de um congresso onde se estava discutindo a psique do homem pré-histórico. E isso foi bastante estimulante porque eu comecei a investigar uma série de imagens rupestres de diferentes sítios arqueológicos brasileiros, dentre eles a Serra da Capivara e Monte Alegre, a Serra da Capivara no Piauí e Monte Alegre no Pará. E então, ali, observando aquelas imagens e tinha tantas imagens figurativas de pessoas em movimento, sejam dançando, sejam caçando, guerreando, mulheres parindo, amor, cenas de amor, eu percebi que ali tinha uma série de cenas que podiam se conectar de alguma forma com um repertório que eu já vinha pesquisando, que eram as músicas indígenas dos vários povos que existem aqui. E comecei a perceber que muitos temas indígenas que eu estava aprendendo e conhecendo se relacionavam a esse universo, seja a criação da humanidade, ou falar de alguma guerra, de uma cena de amor, enfim, eu percebi que tinha conexões muito claras dos temas que estavam sendo cantados pelos indígenas hoje com cenas lá da Serra da Capivara. Então, comecei a fazer essa conexão poética completamente livre, no sentido de conectar essas imagens com os sons que eu vinha pesquisando. Além disso, eu fiz um trabalho de utilizar alguns rupestres abstratos, que são círculos, pontos, bolinhas, quadrados e retângulos, que muitos dizem que provavelmente eram calendários ou formas de contar o tempo, enfim, e eu usei esses rupestres como se fossem partituras. Então, a gente fez uma leitura poética sobre esses símbolos, então a gente inventou uma série de sons para corresponder àqueles símbolos. E essas imagens eram projetadas num grande telão no palco, a gente dava duas pedras, um par de pedras para o público e o público tocava as pedras enquanto a gente ia fazendo essa leitura simbólica dessas partituras, que na realidade eram os verdadeiros rupestres. Então, também fiz uma tentativa de criar paisagens sonoras do que seria esse momento em que essas pessoas estavam vivendo nesses lugares, nesses tempos mais remotos. Obviamente que tudo isso é um trabalho de caráter poético, mas depois de um tempo, enquanto eu ia pesquisando essas imagens, eu entrei em contato com arqueólogos, cheguei aí em congressos, lá na Serra da Capivara, onde tinha arqueólogos do mundo inteiro tentando entender o que acontece aqui no Brasil, que a presença humana já é de mais de 20 mil anos. Isso realmente é uma mudança de paradigma muito grande para a ciência como um todo e acabou mexendo um pouco com até algumas ideias que eu tinha, que esse homem pré-histórico era um homem que, pelo fato de não escrever, era inferior ou primitivo ou que não tinha uma fruição estética, digamos, interessante. E aí muitos pesquisadores começam a entender que esses homens, essas mulheres que viviam nesse período sim tinham uma necessidade estética, uma vontade de se expressar e de se comunicar e de socializar e que, obviamente, estavam impressas naquelas pedras e isso acabou sendo um motivo, inclusive, de eu continuar a minha pesquisa e ir estudando várias pesquisas de arqueólogos que desenvolviam esse tipo de pensamento, o que significavam essas pinturas nesses sítios arqueológicos. Tem de se acreditar que os indígenas, ao fazerem música, cantarem ou tocarem algum instrumento, que é tudo feito de uma forma improvisada, que é feito de uma forma orgânica, meio sem ter uma estrutura pré-definida. E nas minhas pesquisas e nas pesquisas de vários etnomusicólogos especializados nas músicas de povos indígenas é exatamente ao contrário. Nas músicas indígenas a gente percebe estruturas muito rígidas de sequências sonoras, sequências de sons que precisam ser respeitadas mesmo quando elas são feitas individualmente ou em sistema alternado. O que é o sistema alternado? É você ter uma melodia e cada nota da melodia é tocada por uma pessoa diferente. Então, para você realizar o sistema alternado, você precisa ter uma estrutura musical, uma melodia pré-definida e comum àquele grupo que está performando aquela música para poder tocar na hora certa e se configurar naquela melodia. Aí você pode dizer mas cada hora de um jeito? Não, você tem gravações da mesma situação com a mesma melodia por diferentes pessoas. Ou seja, existem repertórios, existem sequências musicais, no caso dos Tingu, sequências gigantes que foram estudadas amplamente pelo Rafael Menezes Bastos, onde você tem uma, como se fossem longas partituras, mas são todas memorizadas. Ou seja, a memória desses indígenas é algo absurdo, no sentido de que você tem que decorar longas sequências com determinados instrumentos para determinadas situações. Mesma coisa com o Chavante, você tem uma série de canções que são feitas ao longo de determinados rituais que precisam ser decoradas e são praticadas, eles ficam ensaiando essas músicas durante muito tempo até o momento de estarem já cantando bem para se apresentar dentro desse espaço ritual. então essa ideia de que a música é feita de uma forma meio espontânea, cada hora sai de um jeito, enfim, isso praticamente inexiste. Claro que tem brincadeiras que são feitas por crianças, algumas situações do cotidiano que às vezes alguém inventa, uma canção e tal, mas falando de uma situação mais geral, principalmente das músicas e dos rituais, elas precisam respeitar as regras e a estrutura musical já para determinada ancestralmente, tradicionalmente por diferentes grupos. E a gente tem essa tendência de achar que é tudo uma coisa só, tem gente até hoje que eu encontro, gente fala música indígena, faz isso, como se fossem os índios norte-americanos lá, os popou e tal. Quer dizer, realmente o nosso desconhecimento dessa diversidade estilística, porque isso são estilos musicais diferentes, e obviamente que estão relacionados com a maneira de enxergar o mundo. Cada povo indígena tem uma forma de ver o mundo. São cosmogonias, cosmologias e mitologias diferentes, então não dá para a gente pôr tudo num pacote e falar o indígena é isso. Isso é uma grosseria, isso é algo que a gente tem que, de uma vez por todas, eliminar dos livros de história, do nosso entendimento, porque realmente é um desserviço imenso quando a gente joga numa vala comum de uma coisa só. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, desconstruir ao longo de não sei quantas décadas para a gente desconstruir tudo o que foi colocado na nossa formação, pensando que esse índio surgiu lá no período da colonização e depois ele desaparece. Quer dizer, nos nossos livros de história a presença indígena é ínfima, se aparece. Então, realmente, não é só a questão da música, é a questão da presença indígena mesmo, da presença de pessoas que têm ideias. A gente pega um Ailton Krenak, por exemplo, é um cara, um sábio, uma figura que tem uma filosofia, uma maneira de pensar o mundo profunda. Então, não dá para você ignorar uma figura como ele, assim como vários líderes indígenas e sábios indígenas, Davi Kopenawa, Liane Potiguara, Sônia Guajajara, enfim, cheio de indígenas que têm ideias e pensam, e pensam o mundo, pensam essa humanidade que a gente está vivendo hoje. E, obviamente, que na música é mais ou menos a mesma coisa, porque você também tem essa diversidade de formas de pensar. E eu acho que isso, na música, acaba sendo meio diluído, fica uma coisa assim, põe uma musiquinha lá dos índios, você está assistindo um documentário sobre os guarani e a música é do Xingu, ou vice-versa. quer dizer, qualquer música indígena serve, porque essa ideia de que para cada lugar existe um som e esse som tem uma importância fundamental porque ele está conectado com tudo, ele permeia todos os outros saberes, é uma agressão você simplesmente desencontrar, pôr uma música de um lugar sendo que é de outro povo. ignorar a presença indígena, no meu entender, é ignorar uma origem, uma das origens, talvez, porque a gente tem várias origens, o Brasil é múltiplo nessas diferentes configurações. Você percebe que as pessoas se emocionam com a presença deles cantando, fazendo as suas movimentações, tocando as suas flautas. Não é algo que você fala que isso tem que estar lá no contexto do ritual, eu não tenho que saber disso. Não, por que não? Por que você não vai saber disso? A gente tem que saber disso e tem que se sensibilizar com isso, porque eu acho super importante que a gente se envolva de alguma maneira. Os indígenas são produtores de arte constantemente, você não vê um objeto que não tenha um adorno, que não tenha um grafismo elaborado com uma simbologia XYZ, não é uma coisa gratuita. Uma pintura no rosto de uma mulher carduel, ela tem mil simbolismos ali que você não pode falar que é bonitinho e ponto. Não é uma maquiagem qualquer. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a valorizar mais esses aspectos das culturas indígenas, a gente começa a entender as nossas origens. Então, o Anthony Seeger, que é um antropólogo americano, que veio para o Brasil na década de 70 estudar os Kinsedi, na época conhecidos como Suyá, ele faz uma pergunta importante, que é por que cantam os Kinsedi? Por que vocês cantam? E cada música tem um jeito de cantar e uma maneira de acontecer, não só na forma de cantar, como nos conteúdos, nos textos. e aí ele vai destrinchando os diferentes gêneros musicais do canto Suyá, Kinsedi, e faz um trabalho lindíssimo, que até hoje é referência no mundo da etnomusicologia mundial. E, a partir dali, a gente começou a perceber que a riqueza da música indígena não era só algo que está ali como uma coisa genérica, mas ela tem especificidades. A gente percebe que determinada música para um ritual utiliza um tipo de flauta, um tipo de movimentação, pode ser tocada em um determinado horário, por determinadas pessoas. Ela não acontece por nada. A música tem um papel preponderante e muito delicado e muito definido nessas sociedades. porque a gente vê a música mais como uma coisa de entretenimento, uma expressão de sentimentos, estou triste, faço uma canção de amor. A gente vê a música nesse sentido, mas para os povos indígenas a música tem um papel muito mais relevante e muito mais profundo, digamos assim, porque ele permeia, ela permeia todos os âmbitos, todos os saberes, todas as instâncias da vida desses povos. O chavante aprendem os cantos através dos sonhos e isso tem um processo ali com as crianças que vão se transformando em adultos, adolescentes, que eles colocam uma espécie de um brinco e tem um ritual que é o apiteminhonho que eles passam por meses de reclusão e tal e aí quando eles ganham os brincos aí eles estão habilitados a sonhar os cantos. Eu acho isso lindo. Quer dizer, os cantos chegam através dos sonhos e aí a partir do momento que eles sonham e veem esses cantos eles passam para os padrinhos que são os responsáveis pela formação deles e aí se aprovados, se eles estão cantando bem, que é uma espécie de educação musical, a partir do momento que eles conseguem executar aquele canto com uma certa qualidade ele é então compartilhado com toda a comunidade. Então os cantos eles vão sendo renovados na comunidade chavante pelos sonhos desses jovens que vão sendo formados nesse ritual de iniciação que é realizado a cada dois, três anos. Então essa relação com o sonho ela é realmente algo muito interessante. E também não só do sonho mas às vezes desses estados digamos oníricos, principalmente no caso de xamãs, o pajés que bebem algumas chás algumas bebidas que promovem uma alteração uma mudança no estado mental e ela acaba então se conectando com esses ancestrais ou com os encantados ou com os espíritos da floresta cada um dá um nome diferente. Estou falando de uma forma bastante genérica mas que é o que o Levi-Strauss diz que são esses seres do mundo invisível que estão numa outra esfera e que eles têm uma espécie de diálogo ou eles incorporam aqueles animais que foram gente ou espíritos da floresta ou então eles conversam como se fosse realmente um aprendizado que eles têm com esses seres do invisível. Os Huni Kuin que tomam Ayahuasca e vários outros povos ali do Acre quer dizer eles falam o tempo inteiro quando eu tomo eu entro em contato com os espíritos da floresta e eles conversam com os animais com as árvores eles têm como se eles estivessem vivendo uma outra situação e quando eles voltam algumas coisas passam a fazer sentido na cabeça deles por conta dessa relação e vem muito também as canções. Tanto é que eles falam não, essa canção não é do fulano do ciclano é do espírito da floresta eles não têm não dão uma autoria porque aquela pessoa começou a cantar a música porque aquela música não é de ninguém ela é uma música que veio de algum espírito que cantou em algum momento desse transe que eles estavam tendo então esse processo que vem muito dessa prática xamânica tem uma força gigante e isso tudo através da oralidade porque normalmente essas figuras elas também são os contadores de história eles são os grandes narradores que conhecem não só a história mais recente quanto a história mais antiga desses grupos desde lá dos tempos da criação da humanidade até os primeiros contatos com os homens externos os homens brancos então eles têm como se eles fossem um livro de história então essas figuras que podem ser tanto os xamãs ou os líderes eles têm esse poder de reportar histórias daquele povo que são importantíssimas e quando eles morrem como dizem os africanos morre uma biblioteca porque ali tem uma série de saberes que desaparecem então o fator da oralidade ele é algo extremamente importante ainda hoje nas comunidades indígenas por isso que eu acho que essa ideia de que pré-história é oralidade e a história é escrita não faz muito sentido no meu entendimento porque até hoje você tem grupos que trabalham sob a oralidade a escrita não tem um papel tão importante e nem por isso são pessoas que têm menos conhecimento são menos sábias pelo contrário são pessoas que têm sabedorias ancestrais importantíssimas no mundo indígena essa ideia de autenticidade eu acho que é algo que não cabe muito no entendimento dos povos indígenas a palavra autenticidade ela não tem sentido porque os indígenas fazem aquilo desde tempos imemoriais tem os seus rituais há muito tempo e também adquirem novos rituais depois que não são de origem no caso por exemplo do Alto Xingu como vários grupos foram para lá e alguns perderam seus rituais eles acabaram emprestando por exemplo o Quarup que é o ritual funerário alguns grupos não tinham mais seu ritual funerário não lembravam e acabaram pegando emprestado digamos assim o Quarup e aí acabou virando o ritual que dá unidade ao Alto Xingu mas não é um ritual de origem então não dá para você dizer não é autêntico porque não era desde os tempos remotos que eles faziam esse ritual mas é um ritual que dá nome àquele lugar que representa aquele lugar do jeito que ele ficou a partir da década de 50 as tradições elas são móveis então alguma coisa que você não teve por um tempo ela volta depois e ela volta reconfigurada ela volta às vezes até reinventada você pega por exemplo os torelas dos povos indígenas do nordeste durante um tempo diziam que nem povos indígenas existiam ali na região eram todos caboclos os povos indígenas daquela região para poder se dizer indígenas eles começaram a usar de algumas lembranças que eram um ritual chamado Toré e outros indígenas Pancararé Pancararu Cariri Xocófone começaram a se emprestar determinadas canções e formas e formas de fazer e aquilo foi se configurando num ritual que dá identidade àqueles grupos daquela região então foi uma tradição inventada porque ela não era assim provavelmente nos tempos pré-colonização mas a necessidade de se colocar como indígenas de se autodeterminar indígenas fez com que eles reinventassem um ritual que tem aspectos em comum não é exatamente igual mas que acabam definindo a sua autogênese digamos assim a situação que os povos indígenas viveram no Brasil por perseguições e uma série de deslocamentos entre um lugar e outro não permitiu essa ideia de que são ali daquele lugar desde tempos muito antigos e se permaneceram ali você pega os próprios Guarani são povos nômades entre os Guarani do Rio Grande do Sul e os Guarani daqui de São Paulo e os Quaiowá ali do do Mato Grosso do Sul são diferentes tem coisas em comum? tem tem a língua em comum? tem mas tem uma série de outros aspectos que são diferentes aí você fala então eles não são mais autênticos isso que eles fazem não tem autenticidade você fala do Toré para vários grupos indígenas ali do Norte não, isso aqui a gente sempre fez assim você sabe que não foi porque na hora que você vai destrinchar e fala ah não eles tinham usavam um instrumento parecido mas não era bem esse mas aí quando viram o outro grupo fazendo aí fizeram um instrumento parecido entendeu? então óbvio que tem uma fluência e uma flexibilização nessa ideia de que a tradição é algo rígido duro congelado e que você tem que seguir a regra tal como ele é claro que muitos rituais precisam ter as suas determinadas fases mas tem muitos rituais que foram inclusive encurtados por exemplo o ritual da menina moça da festa da menina dos Tikuna antes eles faziam ao longo de um mês hoje eles fazem no final de semana o mesmo ritual obviamente que eles encurtaram o tempo tudo porque hoje eles estão trabalhando tem seus um funcionário público então assim não dá pra fazer durante um mês então a vida que eles têm hoje não permite o ritual do jeito que ele era feito há 30 40 anos atrás então eles adaptaram esse ritual pra um tempo menor mas não quer dizer que então esse ritual ele é não autêntico ele é artificial o que quer que seja é o contrário ele continua mantendo as mesmas ideias a mesma simbologia ele segue basicamente a mesma estrutura só que num tempo mais condensado então esse processo de mudança e de transformação ele é muito comum não dá pra você dizer que se não é do jeito que foi há 100 anos atrás não vale mais perdeu isso foi um discurso que foi muito repetido principalmente na década de 60 de que as tradições tinham que se manter rígidas os folcloristas tinham muito dessa ideia se usava tais instrumentos em determinada manifestação trocou o instrumento perdeu não é mais já perdi a aura do sagrado daquela manifestação então tinha essa tendência de querer congelar colocar no museu e considerar agora isso aqui é essa tradição se saiu daqui não é mais isso caiu por terra já há muito tempo e realmente não faz o menor sentido quer dizer claro quando você pega no mundo indígena que ele fala o Quarupo é feito ele conta toda a mitologia do Quarupo e como é que aconteceu nos tempos remotos mas essa história também ela tem variações muito grandes entre um povo e outro então qual é a verdadeira qual é a real origem um vai contar de um jeito o outro vai contar de outro aliás isso é um traço da oralidade muito interessante eu trabalhei com os Paités Suruí durante muitos anos eu tinha mais de 300 horas de gravação para analisar e às vezes tinha o mesmo mito sendo contado por diferentes pessoas e sempre tinha variações um era mais longo um tinha mais personagem outro tinha menos um acontecia um corte no meio o outro espichava e aí eu ficava preocupada qual que é a versão real aí não tem versão real é isso cada um vai ter na sua memória determinados elementos e é isso que ele vai transmitir e aí e aí e aí No mundo indígena, as tradições são móveis, assim como em todas as sociedades do mundo. A gente percebe claramente que existe uma tentativa e uma vontade de algumas pessoas dentro das aldeias de manterem as suas tradições, os seus rituais, como no caso do Xavante, de manter esse ritual de iniciação dos meninos como algo que os marca e dá identidade a esse grupo, mas também tem uma vontade de jovens terem acesso aos meios de comunicação, computadores, celulares e roupas usadas pelos brancos. Isso acaba sendo realmente um momento de fricção nas aldeias indígenas. Isso a gente tem visto com bastante frequência. Mas a gente também tem a tendência de querer congelar o indígena nesse tempo, espaço, que é ele estar com o seu cocar, pintado e fazendo o seu ritual. Que se ele sai desse lugar, ele não é mais indígena. E os indígenas já estão trabalhando essas fricções há muito tempo. Você vê Guarani fazendo rap, você vê jovens fazendo sertanejo, cantando, fazendo música eletrônica, enfim, fazendo vários tipos de música diferentes daqueles que a gente considera exclusivos da tradição, mas muitos deles cantando na própria língua, porque isso é realmente o que importa para esses grupos, a língua e o que eles têm para dizer. Em muitos povos indígenas a importância do texto, da fala, do que está sendo colocado na expressão da voz e do sentido que essa voz traz é fundamental, mesmo que o suporte seja diferente. Então, você pega o MC Konumi daqui de São Paulo, ele o tempo inteiro, enquanto ele faz o rap, ele mistura português com o Guarani. E ele está o tempo inteiro reivindicando uma questão que é caríssima aos grupos indígenas, que é a demarcação de terras. Então, a música não é só aquela música que está naquele ritual, que a gente entende como fundamental e identitário para aquele grupo, mas ela também tem esse papel político, e isso é superimportante para esses grupos. A música não é só aquela música que está naquele ritual, A música não é só aquela música que está naquele ritual, A música não é só aquela música que está naquele ritual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto